O golpe estava na cara de todo mundo e só não via quem não queria. O golpe usava as instituições que a democracia criou para destruir a democracia. O luto da Polícia Federal e a escancarada defesa que o Ataúfo Merval e a urubóloga fazem da Polícia Federal do Zé tem uma grande vantagem. Mostram que o golpe se tramava às claras dentro das instituições do Estado em conluio com a cumplicidade da Rede Globo. Os golpistas não se escondiam, não iam para os botequins da periferia, para as longínquas redes sociais, não iam para as cavernas. Era na frente de todo mundo. Era na primeira página dos jornais do PIG. Era no Jornal Nacional que eles tramavam. O Moro fazia questão de mandar munição para o Gilmar dar o golpe no Tribunal Superior Eleitoral. O Dallagnol confessava que usou um tucano e a revista Veja como argumentos para prender o Lula e seu chefe, o Janot, dizia, vá em frente, garoto. O promotor tucano, desculpe, o promotor do Ministério Tucano Público de São Paulo admitiu que errou ao intimar o Lula e a dona Marisa a irendepor debaixo de vara. E tudo isso no Jornal Nacional. Os golpistas tinham tanta certeza de que o golpe ia dar certo, de que era uma questão de horas, de minutos, que não fingiam mais. E como disse aquele amigo navegante do Conversa Fiada sobre o Gilmar, esse ministro do PSDB de Mato Grosso, o navegante disse assim, pato que muito voa é o primeiro a levar chumbo. Mato Grosso do PSDB de Mato Grosso do PSDB de Mato Grosso do PSDB de Mato Grosso do PSDB.